Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um vídeo de Desafio Paradise. A Cards of Paradise chamou a gente para fazer essa brincadeira com alguns produtores de conteúdo e no vídeo de hoje eu convidei o meu amigo Tiago Foguete para jogar aquele seladinho de Strixhaven junto com o kit que a gente ganhou da Cards of Paradise. Então se você ainda não conhece a loja que apoia vários produtores de conteúdo, dê um pulinho no link que está aí na descrição desse vídeo, conheça a loja e as diversas promoções. E Tiago Foguete é o cara que está produzindo bastante conteúdo ultimamente, né? Ele produz um conteúdo bem legal de pauper, ele mesmo produz vários torneios, vários campeonatos. Eu vou deixar o link para todos os canais dele também para vocês conhecerem melhor o trabalho do Tiagão. Meu xará, tenho certeza que vocês vão curtir muito. Mas agora, sem mais papo, vambora para o vídeo. O preto e verde, que é a minha cor favorita, seria o verde. Então eu catei o preto porque é bom sempre ter umas remoções, alguma coisinha assim de ganhar vida. E eu montei off, né? Eu abri tudo em live, mas eu montei off depois que fiquei pensando aqui. E eu acho que eu mantive aquela cartilha, né? Que você que estava comentando, eu mantive a cartilha aí, 17 terrenos, os números aí parecidos com o que eles pedem, né? Que eles indicam para a gente. E eu achei que ficou bem legal o deckzinho, cara. Tem uma curvinha de mana bacana. Eu só espero não fludar muito, né? Porque acaba acontecendo aí de fludar, mas espero não fludar muito. E espero que seja de uma tech legal. Joguei com o Pedrão ontem. Ah, é verdade. Jogou um para ele. Tu jogou com o Pedro. Galera, lembrando que esse desafio da Paradise, ele está rolando em todos os canais dos produtores de conteúdo do Team Paradise, né? Então, o mestre Pedroca, que mandou uma raid linda para a gente ontem, que estava jogando com o Thiago. Henrique, da Black & Lotus. O Rafa Forfã, que estava com a gente agora. Tio Vini, do Cabrito Montez. Carol Anê. Charlão, o Magic Noobs. E eu acho que basicamente é isso, né? É isso aí. Não estou esquecendo ninguém, não. Espero que não esteja esquecendo ninguém. Tomara. A gente sempre esquece, é normal. É, então. A gente esquece e depois cobra a gente. É, mas enfim. O Dorro, é um pré-release isso. Eu abri meu kit na segunda-feira e montei o deck. O Thiagão abriu o kit dele também. Agora a gente vai jogar com outros decks de pré-release, tá, galera? É um deck selado. A gente abre um kit com seis boosters e monta os decks com as cartas que vêm dentro desses seis boosters, beleza? Vamos fazer o seguinte? Tu tem dado aí para a gente sortear? Tem, tem aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos ver se tem mais sorte agora. Porque no último eu tirei um dois, né? Vamos ver agora. Uou. Meu Deus, eu sou muito bom nisso, cara. Eu sou muito bom nisso. Eu tinha tirado um dois contra o Rafa e eu acabei de tirar um um agora. Está bem de sorte, hein? Ah, cara. Eu não sei para onde foi toda a minha sorte. Mas é isso. Então, tu tirou quanto aí? Dezenove. É, nem precisava disso tudo, né? Mas tudo bem. Então, você escolhe aí se começa ou não. Vamos comprar as sete cartinhas e ver se a gente equipou ou não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Será que eu só tenho... Olha, o Erisson, eu só tenho uma certeza nesse jogo. É que o Thiago vai ganhar, tá ligado? Só tenho uma certeza. É, aqui não tem como o Thiago... Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou vai perder. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Já comecei aquelas sete cartinhas em uma land? Nossa. É, eu comecei com uma mão muito duvidosa e eu vou equipá-la só pelo rolê, só pelo meme. É o jogo do Thiago Verso, é isso, guys, é isso. Lembrando, galera, que esse jogo eu estou gravando ele para a gente poder botar depois no nosso YouTube. Então, se vocês quiserem mandar mensagem para vocês, para a família de vocês, para os amigos, pode mandar à vontade aqui. Nosso editor do Quixi vai editar depois esse vídeo para a gente e vai botar lá no YouTube depois. Eu vou aqui para essa, vou colocar aqui uma para baixo. Beleza. Ô, Vi, mas aí, né, Vi, aí é... Como é que fala? Aí é a inteligência, né? Eu convidei o Thiago justamente para que tenha o Thiago vencedor nesse jogo, nessa live. É isso aí. Bom, aqui vai, Floresta vai. Beleza, vou comprar a cartinha aqui. Vou fazer uma planície, vai. Dá o do turno. Duas Florestas, vai. Eita, ó. Comprei. E agora, meu amigo? Agora é que a torcida vai uma delíria, hein? Montanha, paguei dois e vou fazer uma escavação sapioforte. É aquele encantamento que eu acabei de usar contra o Rafa. No início da minha etapa final, eu trituro um card. Se for um terreno, eu ganho vida. Se for qualquer outra coisa, você perde um de vida. E aí eu posso pagar cinco manos e exilar uma criatura do cemitério e colocar um espírito do 3 barra 2. Vamos lá. Vou exilar um terreno. Exilar não. Tombar um terreno. Ganhar um de vida e passar. Ok. Trau do turno. Compramos aqui um pântano. Eu vou fazer três manas. Não, desculpa. Vou fazer duas manas. Uma preta e uma verde. E vou fazer aqui a fanática das sanguessugas. Ela é duas manas 2-2. E no meu turno, ela tem vínculo com a vida. Beleza. O fontinho tá achando que eu vou ficar sem terreno. Vamos ver, fontinho. Vamos ver, então. Vai lá. Vamos lá. Vou desvirar aqui. Vou comprar um terreno pra você, fontinho. Não é um terreno, fontinho. Vou fazer uma planície. Vou pagar três. E vou fazer a minha mentora petriconectada. Custo 3-3-3. Toda vez que um ou mais cards deixarem o cemitério, eu dou evidência um. E aí, vou fazer o... Vou ir pro fim do turno. Vou fazer a habilidade aqui da escavação. E... Estudo entusiasmado foi pro cemitério. A criatura ganha mais três, mais um atropelar. E eu faço aprender. Como não é um terreno, tu tomo de dano. E tá jogando. Deixa eu tirar um aqui. E o seu bicho aí é quanto? Ele é 3-3. 3-3. 3-3. Dá o do turno. Outro pântano. Eu vou fazer aqui duas verdes e duas pretas. Eu vou fazer o professor nodoso. 4 humanas. É um ente druida atropelar. Quando ele entra no campo de batalha, eu aprendo. E qual que é o drawback dele? Ele é 5-4. E qual que é a parte ruim dele? Eu não entendo isso. Eu queria muito entender por que que a Wizards faz isso. Um bicho 4, custa 4, 5-4. Atropelar. E quando ele entra no campo de batalha, o cara ainda pega uma carta de fora do baralho pra botar na mão. Wizards. Por que? Aí depois ninguém sabe por que eu odeio verde. Ninguém sabe por que eu odeio verde, tá ligado? Alguém na Wizards gosta muito de verde. E eu gosto muito desse alguém. Ah, cara. Eu odeio verde, mano. A moral. Pelo amor de Deus. O seu encantamento é custo 2, né? O meu encantamento é custo 2. Ok. Deixa eu ver aqui. Olha o cara. Cheio de lição pra prender na mão, ó. Tem três lições aqui. Eu vou pegar uma lição aqui. A lição eu tenho que revelar pra você, né? É. Ó. Vou pegar uma lição que é quebra de contenção. É custo 3. Eu destruo o artefato encantamento-alvo. Se o seu custo de mana for convertido igual ou inferior a 2, eu crio uma ficha de peste. Peste é o bichinho novo que lançou aí, né? Que é um bichinho 1 barra 1 que quando ele morre eu ganho um de vida. Ok. Ok? Então eu tenho aqui uma lição na mão. Ok. O seu é 3, 3, seu bicho? 3, 3, isso. Então vai lá, pode ir. Beleza. Estamos passando. Estou desvirando aqui. Vou comprar aqui o meu terreninho, o planície. E aí... Eu acho que eu não vou brincar não, hein? Acho que eu não vou brincar não, hein? Olha. Quer dizer, deixa eu pensar aqui. É porque, cara, tem muita coisa pra fazer aqui, né? Eu sei que eu vou perder esse carinha aqui, então... Ahn... É, fazer esse cara aqui... É burrice eu fazer isso aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, tal, hein? Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu acho que temos uma torcida pro lado verde aí no chefe. É, não, tudo bem, já tô acostumado. Não, vou fazer o seguinte, eu vou pagar 2 aqui, tá? Eu vou fazer um historiador... Historiadora ilustre. É uma criatura custa 2, 2, 1. Eu posso pagar 5, exilar ela do meu cemitério. E aí eu crio uma ficha de espírito 3, 2 branca. E aí eu vou terminar aqui o meu turno, beleza? Vou fazer, provavelmente, o último trigger da escavação. Vou derrubar... Ah, não, cara. Vou derrubar a inspetora rigorosa. Boa, boa. É, 1 barra 3 voar, que tem o trigger, né? Da permanente entrar em campo de batalha, tem que pagar 2, senão anula. É... E aí tu toma um de dano e eu tô passando. Vamos ver, vamos ver. História de 18. Meu turno. Parece que o jogo deu uma murchada pro Thiago, é isso, Butchini? Vou fazer aqui mais uma floresta. Beleza. Mais uma floresta. Que mané com o Andrix, cara. Tem duas pessoas com o Andrix na comunidade do Diário Planinalta. Vocês querem ficar falando de com o Andrix. Tem duas ou três pessoas com o Andrix. A maioria das pessoas é Silverquil, Prismari. Você é doido. Bom, eu vou fazer aqui, né? Três manas. Duas verdes. Deixa eu ver. E uma preta. Deixar uma de cada aqui. E eu vou destruir aí o seu encantamento. Tá. Em resposta, eu vou pagar 2. E eu vou fazer uma pausa no estudo. Eu vou virar até 2 criaturas alvo e aprender. Eu vou virar seu elefante e eu vou virar a sua criatura custa 2, 2, 2. É, não é um elefante, é um ente, cara. Da onde que eu tirei com o elefante? Só Deus sabe. É um ente druida. Só Deus sabe da onde que eu tirei com o elefante. E eu vou aprender. E aí, como aprendizado, eu vou fazer o seguinte, amigo. Eu vou pegar introdução à aniquilação. Custo 5, eu exilo a permanente alvo e o seu controlador compra o card. Tá certo. E você destruiu a escavação. Então, beleza. Eu vou colocar aqui uma fichinha de peste. Peste. E tô passando. Beleza, eu vou desvirar aqui os terrenos. Comprar um card. Seria tão interessante se eu tiver 5 mana. Eu vou pro combate, irmão. Bora. Eu vou te bater com a mentora 3, 3. Ok, tô tomando 3. Tomou 3, então. Tomou 3, tô a 15. Ahn. E agora, eu vou pagar 4. Eita. Calma, não é nada tão absurdo, não. Eu acho, né? Deixa eu ver. É, eu vou pagar 4. Pô, isso aqui é muito contraproducente que eu vou fazer agora. Eu vou pagar 4, vou fazer um assistente da BB... Do BB... Ih, caralho. Essa porra aqui. Custo 4, 2, 1 voar. Quando ele entra no campo de batalha, eu coloco até um card de mágica, Tatiana, ou feitiço alvo do meu cemitério no topo do meu grimório. Aí eu vou botar o estudo entusiasmado. O estudo... É, eu vou botar o estudo entusiasmado, que dá mais 3, mais 1 e atropelar. E aí, como saiu um card no meu cemitério, eu duvidei em ser 1. Aí eu vou deixar ele aqui no topo. Ok. Vai lá, tá jogando. Você tem um bicho 2, 1 voar e... E um 2, 1 conto história. Ótimo. Quer dizer, um 2, 1 que tem a habilidade de pagar 5, exilar ele do cemitério e botar uma ficha 3, 2. Geral do turno. Fazer aqui mais um pântano. Aham. Eu vou fazer aqui 2, 3 manas e eu vou fazer o troll de honra. 3 manas, troll druida, 2 barra 3. Ele tem vigilância. Se eu fosse ganhar pontos de vida, em vez disso, eu ganho aquela quantidade mais 1. Ok. E ele vai receber mais 2 e mais 1 enquanto eu tiver 25 pontos de vida ou mais. Ok. Ok. Eu vou pagar aqui mais 1 verde e 2. Nossa, lá vem. Eu vou fazer aqui o Servim, Juba de Primavera. Adoro essa carta, Servim. Servim. Quando ele entra no campo de batalha, eu ganho 2 pontos de vida. Aham. Então se eu fosse ganhar 2, eu vou ganhar mais 1, eu vou ganhar 3. Eita. Tá me roubando, tá me roubando. Eu vou aqui a 18. Beleza. E eu vou bater com as duas. Fase de ataque. Aham. Eu vou bater aqui com as... Com as duas, com as três. Tô batendo com tudo. Rapaz! 5 barra 4. 2, 2 e 1 barra 1. Tá. Eu vou bloquear a sua 2, 2 com o Life Link na minha 2, 1 aqui. E vou tomar 5, 6. Vai tomar 6. Então eu ganhei 2. Em vez de ganhar 2, eu ganho mais 1. Eu ganho 3. Aham. Eu vou a 21. Morreu a minha e morreu a sua. Isso. E você tomou 6. Foi a 15? 6 foi a 15, mano. Ok. Posso? Pode. Tô desvirando aqui. O Servim, ele é 2, 2, né? 3, 2. Quanto? 3 barra 2. Que isso, Izad? Caralho, mané. O Izad não sabe fazer carta, não, mané. Pelo amor de Deus. Valeu, Fred. Obrigado pelo follow aí, meu querido. Vai procurar um... Um proctologista aí, irmão. Um... Sei lá se é proctologista, como é que eu falo, mano. Enfim. É... Olha, pra não ter erro... Pra não ter erro... Eu já vou pagar 4 aqui. E eu vou destruir o teu elefante, que não é um elefante. É o... É o meu elefante. É. Eu tenho... É defender o campus. Eu escolho um. Ou as criaturas ganham mais ou mais o hotel falando tudo. Ou destruem o criatural com poder igual ao superior a 4, né? A gente já vai dar... Matar ele, que é pra não ter erro. Porque eu sei que no verde tem uns bagulho que dá proteção. Então, não quero... Não quero ter perigo. Ok. Agora, tu tem o Servim, que é 3, 2. Tu tem... E o Troll, 2, 3. O Troll, 2, 3. E a Peste, 1, barra 1. Barra 1, isso. Tá. Eu vou... O Troll... Você... Caraca, você... Ele ganha mais 1, mais 3. Se você tiver mais de 25 de vida, é isso? Não. Ele ganha mais 2, mais 1. Ele vai ficar 4, 4, no caso. Se você tiver mais de 25 de vida, né? Isso. Mais de 25. Cruel. Cruel, meu amigo. Cruel. Então... Então... Ele é 2, 3. E o outro é 3, 2. Eu te bato com esse 2, 1 voar aqui ou eu deixo ele em pé pra trocar? Eis a questão agora. Eu... No momento eu vou só falar vai, irmão. É isso. Tem aquele negócio. Quem não bate bloqueia, então. É isso. Não. Isso aí é a regra universal. Pelo menos tenta, né? É. Bom. É... Vamos lá. O seu bicho é 3, 3 e 2, 1. Isso. Eu vou pagar aqui 4 manas. Eita. Lá vem. Eu vou fazer mais um professor, mas agora uma professora de zomancia. Boa. 4 manas, 4 barra 3. Quando ela entra no campo de batalha, eu crio uma peste. Vai ficar cheio de peste na mesa. Entrou aqui. Vamos pular mais uma fichinha de peste. Seria muito bom se esse urso fosse uma cabra, porque aí você estaria fazendo a cabra da peste. Nossa, seria muito bom. A piada vinha pronta, né? Mas a Wizard não tem nenhum designer brasileiro. Esse é o problema. E eu vou pagar mais duas que tá sobrando aqui. Eu vou fazer aqui um arco encoberto. Duas manas, 0 barra 4, com defensor. Eu viro, dei um ponto de vida. E eu posso pagar duas, sacrificar ele e aprender. Caralho, é de graça. Vira, ganha um de vida, de graça. Tá bom. Tá bom? Então temos aqui... Deixa eu pular pra cá. Temos enjoado aqui e aqui. E temos aqui. É, precisa tomar atitude aqui, irmão. O negócio tá fácil, não. Precisa tomar atitude. Bom, vamos lá. Deixa eu pensar uma coisa. Eu vou bater três com o meu servinho aqui. Três, dois? Três, dois. Três, dois sem nenhuma pegadinha? Sem nenhuma. Tô no tapado. Sem cartas na mão. Então... Só pra trocar mesmo. Uma trocação. Vou trocar pelo meu dois um aqui. Ok. Trocar no amor. Posso? Pode. Vou desvirar a galera aqui, então. Vamos querer comprar um terreno agora, Thiago? Vamos querer comprar um terreno aí, pô. É isso. Pediu, comprou, né, mano? Cara, eu vou pagar três aqui. É... Não, não vou pagar três aqui, não. Ou vou pagar. Sim, eu pago. Eu vou pagar três. Pô, tô com um número boa lá. Tá sem cartas na mão, né? Sem cartas na mão. Tá, então vamos lá. Já que você tá no top 10, eu vou pagar cinco. E aí eu vou fazer... É isso mesmo? Acho que não é isso que eu quero, não, mano. Não, não é isso, não. Ah, não. É isso, sim. É isso, sim. Vou pagar cinco, vou fazer o socorrista de plantão. Ah, não. Não é de plantão, não. É de pilar... Pilarcipício. É um custo 522 voar. Quando ele entra em campo de batalha, eu devolvo o carro de criatura alvo com o valor de mana igual ou inferior a três do meu cemitério pra minha mão. E aí eu vou devolver a Inspetora Busganga. Ah, custo 2, um barra 3 voar. Que toda vez que a entrada de uma permanente em campo de batalha desencadeia uma habilidade, anula menos que o controlador pague dois. E aí, como sai uma carta do cemitério, eu vou fazer o trig da mentora, que é a uvidência. Eu vou ler a carta do topo. Vou pensar se eu quero essa carta aqui no topo. E eu... Talvez eu não queira essa carta no topo. O socorrista, ele é quanto barra quanto? Ele é 1 barra 3. Ah, não. O que entrou agora é 2,2. 2,2 e busca de custo 3 ou menos? Isso. Custo de mana 3 ou menos. E aí eu vou falar vai, né? Porque a mesa aí tá complicada. Draw? Tá aparecendo o jogo de ontem na plataforma que não podemos mencionar hoje. Boa! Quantas cartas na mão? Eu tenho 4 cartinhas na mão só. 4 na mão. Ok. 1 bicho 3,3 e 1 bicho... Desculpa. 2,2 voar. 1,3,3 e 1,2,2 voar. 3,3, 2,2 voar. Tudo tapado. Bom, vamos lá. Eu vou bater aqui com a professora. Com as duas... Fase de ataque, né? Tá, beleza. Professora, as duas pestes e o meu troll. O troll tem vigilância, né? Tem vigilância. O troll é 2,3. 2,3. O outro bicho também é 2,3, a professora. A professora é 4,3. Eita porra. 4,3. E as pestes é 1,1. Tu tá com maldade na mão, né? Eu sei disso. Eu sei disso. Tem alguma cartinha aqui só. Não, é maldade. É maldade. Eu só não consigo pensar qual maldade é essa. Vamos ver. Eu acho que pode ser o bagulho que dá indestrutível. Ou mais um, mais um. Que é uma das cartas que eu vi nesse jogo. Pode ser o bagulho que dá mais dois, menos dois. Na dúvida, eu vou usar minha vida como recurso. E vou bloquear apenas uma peste com o meu 3,3. Você vai bloquear a peste com uma 3,3? Isso. Na dúvida. Ok. Então, eu vou virar aqui. Em resposta, eu vou virar aqui a minha barreira. Tá. Eu vou ganhar um de vida. Em vez de ganhar um, eu ganho dois. Você vai dar mais dois, mais zero pra peste. Com aquela mágica que dá mais x, mais zero com quantidade de vida. Não. É, fase de dano. Aham. Minha peste morreu. Sim. Você vai ganhar mais dois. Eu ganho mais dois. E você tá tomando aí quatro, seis, sete. É isso? Sete. Isso, sete. Você tomou sete, foi? Foi a... A oito. Oito, cinco, seis, sete. Foi a oito. Caraca, agora que eu lembrei que meu deck não ganha vida. Meu Deus, o que eu tô fazendo? Oito, ok. Agora eu vou pagar aqui. Deixa eu ver quantas manas. Tá. Eu vou pagar aqui. Vou passar pra cá. Uma preta. E mais duas. E eu vou fazer aqui um feitiço. Dar branco. Três manas. O jogador-alvo descarta dois cards. Depois exile todos os cards do cemitério daquele jogador. Caraca. Ih, vai ser. Descarta duas e exila tudo. Ai, pesado isso aí, hein? Pesado. E como eu tenho 25 de vida, agora o meu troll aqui, ele tá 4x4. Então eu vou colocar um dadinho com 4 nele, só pra... Porque não tem um marcador assim. Tá. Jesus amado. Cara, eu vou descartar a inspetora e o estudo. E vou exilar tudo. Ai, como tudo vai ser exilado, eu vou dar a evidência aqui. Caraca, eu posso dar a evidência pra cada um que for exilado, é isso? É, mas você vai dar a evidência pro primeiro. Se você deixar no topo, o resto é tudo a mesma. É, é. Vamos ver então. Tá, eu não vou deixar no topo. Vou botar pro fundo primeiro. Eu vou dar um scry só a isso? Ou vou dar vários? A hora que você dá um scry, você vai deixar... Porque vai desencadear um de cada vez. Por exemplo, você vai dar o scry da primeira. Aí você vai falar assim, ah, eu quero no topo. Todos os scry vai ser a mesma carta. Não, claro. Mas eu fiz o primeiro. Você passou pro fundo. Batei pro fundo. Faço mais um, não é isso? Você faz mais um. Você exilou quantas cartas? Quantas cartas eu exilei? Puts, muitas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cartas eu exilei. Mas eu vou deixar essa segunda aqui no topo, eu acho. O Butchui pediu pra você ler. O que ela fala a carta aí que dá o scry? Toda vez que um ou mais cards... É, um scry só, então. Ah, tá. Um ou mais. Você pode desencadear uma vez só, não vai desencadear várias. Roubei mais uma vez. Então, eu botei a primeira no fundo e o segundo eu ia deixar no topo mesmo. Então, roubei mais uma vez. Mas roubei não roubado. Mas é isso. Ok, eu tô passando o turno. Beleza, eu vou desvirar tudo aqui. Comprar a carta aqui que eu olhei. É, ai, cara. Eu vou fazer o seguinte, mano. Aham. Esse teu bicho ganha o dobro, né? Isso de vida? Sim, faz outra vez que eu ganho o dobro, não. Eu ganho aquilo mais um. Aquilo mais um. Se eu for ganhar três, eu vou ganhar quatro. Entendi. Só que ele só ganha o mais um, o mais dois, mais um, se você tiver vinte e cinco ou mais, né? Vinte e cinco ou mais. Tá, então eu vou fazer uma jogada aqui meio doida. Eu vou te bater dois aí. É voar? É voar, isso. Ok. Tô tomando dois. Vai a vinte e três. Aí o teu bicho vai perder mais dois, mais um, né? Ele tá só dois barra três. Tá. Daí eu vou pagar dois aqui e vou fazer um fender. Vou dar três de dano nele. Ok. E aí ele vai murer. E eu vou falar vai, mano. O negócio tá meio feio aqui pra mim. Torcer pra você decompar um terreno pra eu ganhar mais um turno, pelo menos. Já que você tirou o meu bichinho que ganha vida, no passe eu vou pagar duas. Eu vou sacrificar aqui a minha barreira e vou pegar uma lição. Ok, beleza. Ai, Jesus Cristo. Eu vou pegar aqui a invocação factral. X e duas, né? No caso, duas verdes aqui. Eu crio uma ficha de criatura factral verde e azul, zero, zero. Eu coloco X marcadores nela. Tá, beleza. Beleza. Vou arrumar aqui. Temos aí dois bichinhos. Aquele draw. Belo draw. Compraram uma excelente carta de Magic aqui. Pô, dá um draw ruim aí, pelo amor de Deus. Não. Só tem uma criatura, né? E um voar. Isso. Um 3-3 e um 2-2 voar. Certo. Eu vou pagar aqui quatro humanas, duas pretas e duas verdes. Eu vou fazer aqui uma investida dos caça-magos. É um feitiço de quatro humanas que eu destruo a criatura ou Planeswalker Alvo. E toda vez que uma criatura bloquear neste turno, o seu controlador perde um de vida. Eu vou destruir o seu bicho 3-3. Tá bom. Nada, bem que eu não tenho nenhum bicho pra bloquear e não vou perder mais vida. E aí eu tô batendo 5. Eu vou a 3 de vida. 1, 2, 3. Ok. Não, 3. E eu tô passando. Vamos lá. Vamos querer, jogo. Vamos querer. Comprei aqui. Vamos querer o quê? Um terreninho. Como não tem muito o que fazer, eu vou pagar 5 e vou exilar o teu bicho aí. 4-3 e você compra uma carta. Opa, um drawzinho sempre bem-vindo. É. Vamos comprar mal agora, né? Pelo amor de Deus. E vou falar vai, né? Porque quem tem, tem medo. Vamos lá. Um draw do turno. Opa. Opa. Vamos lá. Fazer aqui o que... É uma preta e uma verde, obrigatoriamente. E mais uma e uma. Quatro humanas, de novo. Aham. Eu vou fazer aqui o caroque prustecente. Quatro humanas, sendo uma preta e uma verde. Um zumbi crocodilo. Beleza. Atropelar vínculo com a vida 3-3. Beleza. Pelo menos esse custa 5, né? Não custa 3. É, custa 4, né? Ele custa 4. Meu Deus, tá. Tá certo. E você tem só o bicho voar, né? Só o 2-2 voar. A peste partiu pra cima. Cara, é nóis. 2-2 voar e bloqueando. Ele é 2-2, né? 2-1? Não, 2-2. Ah, 2-2? Então, desculpa. Eu achei que tu ia vir com o combate trick. Eu falei, vou perder meu espírito. Não, eu achei que era aquele 2-1 ainda. A peste vai estar quietinha aqui. Beleza. Pode ir, tô passando. Vamos lá. Vamos querer, Deck. Vamos querer, Deck. Ele não quer. Aquela lendezinha. Aquela lendezinha. Ele não quer. O Deck não quer. É... Cara, eu vou pagar 4 aqui. Eu vou fazer o meu guardião pilarpício. De pilarpício. É tudo pilarpício, a peste deck. Custa o 4-1-5. Espírito anão. Ele tem alcance. Eu posso pagar 2, virar ele. Sacrificar e buscar uma mágica instantânea. Ou feitiço no cemitério e botar na minha mão. Só que eu só posso ativar como feitiço. Beleza? Certo. 4-1-5. 4-1-5. Engraçado, né? O Linho falou aí. Um anão com alcance. Irmão, respeita meu anão, rapaz. É isso. Vai lá. Tá jogando. Ok. Tô jogando. Deixa eu virar aqui. Grau do turno. Opa. Um pântano. Espírito flutua. Flutua, mas não voa, né? Flutuar não é voar, irmão. Vocês são brabo, hein, guys? Na moral. Bom. Vamos lá. Eu vou pagar aqui duas pretas e mais uma. Vou colocar uma verde. Valeu, Lestes. E eu vou fazer aqui um Vapores Necróticos. Três manas, sendo duas pretas. É uma lição. É um feitiço. Como custo adicional pra conjurar, é eu exilo uma criatura que eu controlo. Eu vou exilar a minha peste. Beleza. E eu exilo a criatura ou Planeswalker Alvo. E eu vou exilar o seu anão. Beleza. Tá exilindo. Tá exilindo. E? Valeu, Linzo. Linzo Original 1. O Crocodilão tá batendo. Tá batendo. Três, três, atropelar. Tô bloqueando, tô tomando um, tô indo a dor de vida. E eu tô ganhando três. Ele é o Life Link. Um, dois, três. E vai lá. Tô passando. Vamos lá. Vamos desvirar. Comprar. Tá bom. Vou pagar quatro aqui novamente. E fazer a Flamipintora Efrit. Ela é custo quatro. Um barra quatro. Golpe duplo. Toda vez que ela causa dano de combate ao jogador, eu posso conjurar uma carta de mágica ou feitiço cemitério sem pagar o custo de mana, garoto. Vai lá. Ok. Deixa eu desvirar aqui. Comprar uma carta. Valeu, Jclemes. Brigadão pelo follow. Seja muito bem-vindo. Ela é golpe duplo, um, quatro. Isso. Eu vou bater. Três, três. Atropelar. Eu vou bloquear, não tem outra opção. Ok. Eu vou ganhar três. Vou a vinte e nove. Eu vou pagar duas verdes. O cara tá achando que tá jogando com o Mander, irmão. Duas verdes. E mais uma, duas, três, quatro, cinco. Então, x de cinco. Eu vou fazer aqui uma invocação factral, que é a lição que eu peguei naquela hora. Eu vou criar uma ficha verde e azul, cinco, cinco. Beleza. Vou pegar aqui a minha fichinha. Dá já um zero, zero com cinco marcadores, né? Isso, ela é um zero, zero com cinco marcadores. Então, meu factral aqui. Cinco, cinco. E vou fazer minha lend de turno, que é Campos de Muxaflor. Entra virado e eu pago quatro, dou vidência um. Beleza. E tô passando. Tá passando. A gente vai comprar aquela lend agora do Concid. E é isso. Lend do Concid com outra lend na mão. A gente só junta nossos... Nossos... Como é que fala o nome? Nossos... Oh, meu Deus. Latifúndios. E vamos pro próximo, né, jogadores? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou começar agora. Eu perdi, né? Eu vou começar. Só vamos torcer aqui pra ter uma mão minimamente jogar. Eita, Jesus. Calma, pera aí. Já. Vou ligando novamente. Ai, Jesus credo. Cara, eu vou equipar a mão. Não é lá grande coisa, não. Mas tem três cartas jogáveis aqui. Então, é nóis. Comprando sete aqui novamente. Eu não entendi. O rato falou. No trabalho, não. Tá confundido. Eu acho que o jabá gratuito é de psicólogo. Não é, não? Ah, tá. Viajei, viajei. Entendi. Não. Então, pode jogar... Porra. Rato, você me confundiu. O jabá gratuito foi de psicólogo. Entendi. Então, pode jogar o jabá gratuito lá, ó. Pode clipar e jogar. E atende nós também, mano. É, atende nós. Porque assim... Ô, rato. Tem que passar do food. Ô, rato. Você tem que... Eu tenho que jogar... Você tem que entrar no Macau comigo no Discord toda vez que eu for jogar arena, mano. Porque eu preciso de um psicólogo jogando comigo, tá ligado? Pra falar, Thiago, o arena não pode te afetar. O arena, ele não existe e ele não pode te fazer mal. Eu vou arriscar nessa mão aqui e eu vou colocar uma pra baixo aqui. Beleza. A mão é uma mão arriscada, mas vamos lá. Pode começar. Eu vou começar com a minha montanhinha e vou falar vai. Daquele draw. Eu vou fazer pantano vai. Beleza. Draw aqui. Vou fazer uma planicinha, pagar dois aqui e caloura entusiasmada. Custo dois, 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 tem o mais difícil. Toda vez que eu conjurar ou copiar uma mágica de tratamento ou feitiço, ela ganha mais uma, mas ela até o final do turno. Ok. Vai lá. Draw do turno. Aí, deck. Nunca duvidei. Eu vou fazer aqui uma verde. Eu vou pagar duas e vamos começar fazendo aqui a barreirinha 04. Defensor. Viro, ganho um de vida e pago dois. Mas procuro, sacrifico ela, procuro uma lição. Moleque, isso é muito anti-jogo, cara. Muito anti-jogo isso. Meu Deus do céu. Eu quero, cara. Que isso? Posso? Eu odeio o Wizard, cara. Eu odeio o Wizard, cara. Eu odeio o verde. É isso. Só isso. Só isso que eu queria dizer. Vamos lá. Vou comprar aqui a do turno. Obviamente, né? Que a gente abriu uma mão com quatro terrenos e compramos dois terrenos seguidos. Cara, não tem o que fazer. Eu vou te bater, irmão. Vamos ver se você compra aí esse bloc aí ou se você aceita tomar dois aí de dano. Não, tô parando aqui. Parou? Tá, beleza. Então, pós bloc eu vou pagar dois e vou dar três de dano na sua barreira aí, mano. Ok. Tá jogando. Vamos comprar uma. Vamos fazer aqui mais um pântano. Dois pântanos e uma floresta. Caralho, bateu a fominha. E vamos fazer o seguinte. Vamos dar branco. Três manas. Você descarta duas e depois exila tudo. Porra, fácil. Aqui, ó. Tô descartando duas planícies. E tô exilando meu cemitério aqui, ó. Sem medo de ser feliz. Ok. Tá jogando. Beleza, eu vou desvirar aqui, comprando uma carta suja, fazendo montanha, pagando quatro aqui. Vou fazer o meu guardião e te bater dois. Tô tomando dois. Ó, a volta do anão com alcance aí, hein, guys? Vai lá, tá jogando. Agora uma carta da Magic. Vamos fazer o seguinte. Aí, faz outra barreira. Outra barreira. Ele, no caso. Vou pagar duas pretas e vou fazer aqui a fanática das sanguessugas. Duas manas, dois, e no meu turno vim colocar vida. Show. E vai lá. Vou lá. Antes de virar aqui a galerinha, comprar a carta do turno. Hum, interessante. Eu vou pra combate. Eu vou bater com a minha dois, dois aí. Continuar batendo. Tô tomando dois. Beleza. Seis. No segundo a minha infeis, eu vou pagar dois aqui e vou fazer a famosa, hein, galera? Escavação de Sapelforte. Encantamento aí. No início da meta dá pra final. Tritura um card. E se for terreno, eu ganho um de vida. Se for não terreno, eu causo um de dano. Eu estou triturando aqui a maga iniciada de Platinopena. Uma criatura clérigo vampiro, 3 barra 1. Então, você tomou um de dano e eu tô passando. Ok. O anão é um 5 só, alcance. Porra! Desdenhou do meu anão um 5 só, tá ligado? Um 5 só, ué. Pô, que isso, mané? Mó bundão. A base de ataque, eu tô batendo dois. Cara, eu vou bloquear pra ver qual é, mano. Beleza, só pra ganhar meus dois de vida. Só pra ganhar os dois de vida, tá certo. Até porque esse teu deck quer ganhar muita vida, né? Você quer, tá sempre com a vida cheia. Eu vou pagar aqui... Duas. Eu vou fazer o Amplitude Temerário. Ampli... 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 Nossa! É o Amplimante Temerário. É um Elfo Druida 2-2. Que eu pago 4, eu dobro o poder e a resistência dele até o final do turn. Pago 5, desculpa. Oxi! Então, duas manas, dois-dois e tô passando. Beleza. Cara, essa carta me lembra muito umas cartinhas das antigas, que tinha muito na época de investida, que tinha muito mais habilidades parecidas com essa. Sem de pagar e crescer, né? É. Deixa eu pensar aqui, irmão. Cara, eu vou fazer o seguinte. É, é isso. Eu vou forçar aqui uma parada. Tá, eu vou forçar aqui uma parada. Eu vou pagar dois. Eu vou dar uma pausa no estudo. Eu vou virar até duas criaturas. Ó, eu vou virar o teu boneco aí, dois-dois. E aí eu vou ganhar mais um mais zero na caloura, tá? Ok. Só que eu vou aprender também. No aprender, eu vou pegar umas ciências ambientais de lição. Ok. E aí eu já vou fazê-la agora também. Eu vou pagar dois. Vou procurar no meu grimório por um carro de terreno. Colocar na minha mão. Revelar, né? Colocar na minha mão e ganhar dois de vida. Então, eu vou pegar um... Uma planície. Como eu não fiz terreno no túnel, eu já vou fazer a planície. E aí a caloura vai ganhar mais um mais zero de novo. Então, ela tá quatro barra dois. Ok. Eu vou... Eu vou te bater quatro. Certo. E eu vou ganhar dois de vida. Eu vou a 22. E eu vou falar vai, mano. Ok. Ah não, é... Eu preciso fazer o trigger da escavação. Pera aí. Cortei aqui. Trigger da escavação. Planície. Ganho mais um de vida. Quem é que tá ganhando vidão agora, hein? Final do turno. Um pântano. Um pântano eu vou fazer aqui. Você tem aí... Bom, faz o de ataque aqui primeiro. Ataque. Tô batendo com tudo. Eu vou bloquear o lifelink aí com barra cinco. Ok. Vou ganhar dois aqui. E você tá tomando dois. Beleza. Vou a 21, tu foi a 15, né? Certo. E aí na segunda man, eu vou fazer aqui quatro humanas. Eu vou fazer o... Karoki. Pro trecente. Jacaré vacinado. O jacaré aqui atropelar vínculo com a vida. Esse aí foi vacinado com vacina vencida, tá ligado? Mas enfim, né? Deixa quieto. Deixa quieto. Tô passando. Beleza. Deixa eu desvirar aqui. Comprar. Uh, neném. Porra, essa draw aqui foi... Foi da hora, hein, mano? Boa tarde, senhores e senhoras, jogadores de cartinhas. Sirius, boa tarde, Sirius. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Senhor Sirius. Cara, eu vou pagar três aqui. E vou dar três de dano no seu jacaré aí com a raiva de Urza. Ok. Esse daí não tem que pagar doze, não? Não. Pra dar três, é só pagar três mesmo. Vai trigar a caloura e aí eu vou bater... Cara, eu vou bater com a caloura e com o guardião. Tu tá ganhando muita vida. Então eu tô batendo quatro aí agora. Ok, estou indo a onze. Beleza. E aí eu vou... Trigger da escavação. Botar a planície aqui no cemitério e vou ganhar um de vida. Vai lá, tá jogando. Vou a vinte e dois. Ok. Vamos comprar uma carta. Boa. Eu não sabia que dá pra usar o Spell Table. Ué! O Spell Table dá pra até quatro pessoas. Se você pegar o Spell Table e fazer a mágica que eu fiz aqui no OBS, dá pra usar pra duas. Ué! Aí, ó, se quiser, compra o meu curso de como usar o Spell Table pra duas pessoas. Eu vou fazer a land aqui do turno, que é o Campos de Muxaflor. Beleza. Que entra virado. Beleza. Vai todo mundo ficar tiltado achando que dá pra usar o Spell Table dessa forma que tá na live, tá ligado? É, tem que ter uma mexida, né? Exatamente, né, cara? Gambiarras. Eu vou bater quatro. Bateu quatro, aí eu tô sem bloqueador. Tô indo a treze. E você foi a dezoito? Isso. Eu vou fazer aqui quatro manas e vou fazer aqui uma professora. Ai, caralho. A teacher. Professorinha. La teacher. A professora de si é quatro barra três, que quando ela entra, vem uma pestezinha junto. Beleza. Beleza? Beleza, Capil. Tô passando. Espera aí. Vamos desvirar aqui. Comprar uma corto. Quero a Masterclass de Spell Table segunda no canal. Masterclass de Spell Table. Boa. Boa, irmão. Boa. Let's go. Pagar quatro aqui. Aqui. Cara, eu vou pagar quatro aqui e vou destruir a tua professora aí. Destruir a criatura com poder igual ou maior do que quatro. E eu vou continuar te batendo com tudo, mano. Tomei mais quatro. Isso. Estou indo a nove. A nove. Final do turno. Pera aí. Posso bloquear. Não posso? Ah, pode. Achei que você não ia querer. Pera aí. Eu vou bloquear a... Ela tá três barra dois, né? Dois. Isso. Três, dois. Vou bloquear ela. Beleza. Tá, você vai bloquear ela. Vai tomar um, mas você vai ganhar um de vida. Então, você não toma nada. Tá, então eu tô continuando com o treze. Final do turno, eu vou fazer a habilidade da escavação. Ai, caralho. Essa carta era boa, mano. Invocadora do pássaro regressa. Custo seis. Eu também não ia conseguir fazer. Eu só tenho cinco, mano. Quando ela entra em campo de batalha, eu devolvo o card de espírito instantânea ou feitiço do cemitério pra minha mão. Putz, era uma recursão boa. Mas, enfim... Tô jogando? Tá jogando. Tu tomou um de dano. Mas eu ganhei, hein? Não, não. Não, pera. Ah, um agora. Um agora, isso. Da escavação, isso. Tá certo. Draw do turno. Draw do turno. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Tô sentindo que a porradaria vai cantar agora. Vou te bater quatro. Tô tomando quatro. Tô indo a quatorze. E você a quatorze. Estamos empatados agora. Eu vou fazer aqui duas verdes e duas pretas. E eu vou fazer o professor nodoso. Quatro manas, cinco, quatro, atropelar. E vamos aprender. Por quê, Deus? Por quê, cara? Por quê, cara? Vamos aprender. O que nós vamos aprender aqui, hein? Aprender que a vida é triste. Só isso. Ah, eu vou aprender novamente aqui com o meu destroy encantamento. Tá, faz todo sentido. E tô passando. Deixa eu ver se tá tudo aparecendo aí certinho. Beleza. Desvirando aqui. Ó, o top deck aqui, ó. Caralho. Ai, caralho. Ai, caralho, 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 caralho. Ah, mano. Deu ruim. Chorei. Só chorei. É isso. A vida, ela é assim, né, cara? Eu tô com... Ah, tô com 14 de vida. Tô com quantas cartas na mão? Eu tenho três. Saudáveis 14 de vida. Deixa eu ver aqui uma parada. Caraca, eu não tenho. Caraca, eu não tenho. Não tenho. E aí? Tô pensando aqui na maldade, irmão. Escavando no cemitério. É, então. Tô pensando aqui na maldade. Porque esse boneco aqui, ele é muito bom, cara. Eu não quero sacrificá-lo agora, tá ligado? Eu tô pensando aqui... O que pode acontecer? Esse bicho bate 5 é triste, né, cara? Mas vamos lá. Nossa, velho. Que decisão difícil, mano. Triste. Tô ligado. Cara, eu vou... Só passar o turno, tá bom? Eu vou passar mesmo. Vou fazer uma trigga da escavação aqui. É um terreno, obviamente. Que eu queria comprar. Vou ganhar um de vida. E vai lá. Tá jogando, mano. Tá jogando. Desvirar tudo. Vamos comprar uma carta da Magic. Rofre no deck tem, cara. Tem. Só não vem, né? Bom, deixa eu pensar. É... Eu vou pra fase de ataque. Beleza. E eu estou batendo com tudo. Tá. Eu vou defender o seu 2 barra 2 que pampa com o meu guardião. Ok. E eu vou defender o 2 barra 2 que ganha vida com a minha 2 barra 2. Ok. Eu tô tomando 5. Tá tomando 5. Eu tô ganhando 2 de vida. Aham. 16. Resolveu? Tá morrendo as duas. Por mim tá resolvendo. Beleza. Beleza. Morreram as duas. Vraus. Morreram as duas. E eu vou destruir aí o seu encantamento. E botar um token. E fazer uma fichinha de peste. Tá. Eu vou usar então a habilidade dele. Eu vou exilar um bagacinho. Vou exilar uma carta de criatura do cemitério. E vou colocar o espírito 3-2 aqui na mesa. E ele morreu. Foi pro cemitério. Ele foi. Vou ter uma fiesta. Ok. Tô. Tô passando. Passou. Tá quantos cartas na mão agora? Três ainda. Três ainda. E eu gosto disso. Eu gosto. O cara faz um milhão de coisas por tudo. E ainda tem três. Carta na mão. Deus. Me ajuda, Deus. Se você está aí vendo esse jogo, meu Deus. Você já pode começar a me ajudar. Cadê o psicólogo nessa hora? Cadê o menino? O rato? Cadê o rato? Me ajuda, rato. Pô, cara. Eu não vou te enganar não. Tá bem difícil. Porque é uma mana que falta pra caralho. Voltar pro porra do jogo, tá ligado? Voltar não, mas caralho. De jogo, né? Mas enfim. Seu elefante é 5 barra 4, né? 5 barra... Meu ente elefante druida é 5 barra 4. De onde que eu tiro que esse bicho é elefante? Eu não sei mais. Olha. É um bicho esquisito aqui mesmo. Tá, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou pagar dois. Eu vou fazer uma jogada aqui de dodói. Eu vou pagar dois. Vou sacrificar o meu guardião. Pra devolver um card instantâneo do seu cemitério pra minha mão. E eu vou devolver o pausa no estudo. Ok. Aqui fiquei meu bicho. E aí eu vou passar pra você. Ok. Tô desvirando tudo. Comprando na carta. Bom, vou fazer aqui então. Eu vou pagar duas pretas. E aqui uma verde. Eu vou fazer... Vou fazer vapores necróticos. Como custo adicional. É o que exila, né? Eu vou exilar a minha peste. Como custo adicional. E eu vou estar exilando o seu espírito aí. Beleza. Exilou o espírito. Exilei a peste. E estamos batendo sete. Não. Antes do combate eu vou pagar dois e vou virar tuas duas criaturas aí. Ah, ok. E aí eu vou aprender. E aí no aprendizado eu vou trazer o Introdução à Aniquilação. Eu exilo a permanente alvo e o controlador compro o card. Tá ok. Balando? Beleza. Pode jogar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deck. Deck controle. Deck controle. É, é, é. Lottie Hold Control. Lottie Hold Control. Ai, cara. Que triste, velho. Que triste esse jogo pra mim, mano. Ah, cara. Foda-se, né? Eu não compro terreno nunca. Eu vou pagar cinco aqui. E vou exilar o teu elefante. E você compra uma carta. Eu vou responder. Responde aí. Uma verde e uma preta. E eu vou fazer um cuidar das pestes. Ah. É, uma preta e uma verde. Uma mágica instantânea. Que como um custo adicional pra conjurar, eu sacrifico uma criatura. Aham. Eu vou sacrificar o meu elefante. E eu crio x fichas, onde x é o poder da criatura sacrificada. Beleza. Então eu vou sacrificar ele. E vou criar cinco pestes. Beleza. Vamos aí. Cinco pestes. É nóis, tô jogando. Posso? Tô jogando. Draw do turno. Beleza. Você tá a dez, né? Isso. Ok. Bom, estou batendo aqui sete. Aham. Sete. Se eu dobrar, vai oito, nove. Um de vida. Será que um de vida é muita vida? Deixa eu pensar. Olha, se eu conseguisse te dar 16 de dano, de alguma forma, eu diria que essa jogada seria uma jogada muito arriscada. Mas tendo em vista que eu tenho cinco terrenos na mesa há 35 anos e eu não fiz nada de tão absurdo com você, nem no game 1, nem no game 2 até agora, e você tendo cinco bichos, o Barraú... Eu vou deixar assim. Eu vou te bater sete. Você vai a três. Beleza. Eu vou... Eu vou passar. Deixa eu ver se eu vou passar. Peraí. É, eu vou passar. Não vai dar em nada. Passou? Passou. Beleza. Valeu, Dark no 1. Obrigado pelo follow, querido. Tem muito o que fazer, então eu vou pagar dois. Inspetora. Vou pagar mais dois e... Caloura. Tá jogando, meu querido. Eu passo. Eu vou pagar quatro aqui e vou dar evidência a um. Beleza. Deixa eu ver se eu quero isso. Não, não quero. Por fundo. Vamos desvirar tudo. Vamos dar um draw. É mesmo, Osirius. Poderiam ter adicionado essa opção mesmo. Só que eu acho que ia ficar ruim pra ver, tá ligado? Quer dizer, poderia ter adicionado um grandão em cima e um grandão embaixo. Né? Opção pra dois jogadores. Estou pagando quatro. Acho que pensar não é muito o forte da Wizards. A sua inspetora, ela anula o quê? Como que funciona? Toda vez que a entrada de uma permanente em campo de batalha desencadear uma habilidade, ela é anulada, menos que o controlador dela pague dois. Ela é quanto barra quanto? Ela é um barra três. Um barra três. Valeu, Lúcio. Obrigado pelo follow, querido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar quatro e eu vou exilar o seu bicho aí dois barra dois. Tá bom. Estou exilando. E toda vez que uma criatura bloqueia neste turno, seu controlador perde um de vida. Tá bom. Estou batendo com tudo. Tá bom. Estou bloqueando aí teu dois dois. Ok. Você bloqueia e perde um. Você vai a dois e está tomando cinco. Eu acho que isso é game. É isso, meus amigos. É isso. Boa. É, meus amigos. Dessa vez eu não tive tanta sorte. Apanhei e apanhei feio. Parece aí que murcha-flor, combinação verde e preto, veio muito forte nesse kitzinho selado do nosso amigo Thiago. Parabéns. Muito obrigado pelo vídeo, meu amigo. Eu espero que vocês tenham se divertido demais. Mas lembrando que esses vídeos a gente tirou lá das nossas lives na twitch.tv barra Diário Planinalta. Se você ainda não viu o nosso vídeo com o Rafa do formato For Fun, eu vou botar aqui no card pra vocês verem também. Que a gente também teve um desafio com eles. E se vocês quiserem ver mais vídeos nesse estilo, deixem aí nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não é inscrito ainda no canal? Se inscreve pra dar aquela moral. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!